Agora a gente traz atualização no caso do estudante de direito João Henrique Soares Leite Bonfim, que é acusado de atropelar e matar o casal Lauriel da Silva Oliveira e também Francisco Felipe Oliveira Duarte. Esse trágico acontecimento aconteceu no domingo passado na zona leste da capital. Foi mantida a prisão preventiva de João Henrique. Ele é acusado de atropelar e matar Francisco Felipe e Lauriel. O casal deixa três filhos, entre eles um bebê de apenas três meses de idade. O caso aconteceu no último domingo, no cruzamento da avenida Jockey Club com a avenida Nossa Senhora de Fátima. Na ocasião, o rapaz estava sob efeito de álcool e atravessou o sinal vermelho, colidindo com a motocicleta em que os jovens estavam. No pedido da defesa da soltura do estudante de direito, é alegado que ele é responsável pelos cuidados com a sua avó de 91 anos. Mas, de acordo com o entendimento do juiz, ele não seria o único responsável. A idosa ficaria também sob os cuidados da tia do rapaz. João Henrique também foi responsável por um outro acidente em 2022. Na ocasião, uma pessoa ficou ferida. Ele dirigia, sem habilitação, o carro de uma tia. Por enquanto, essas são as informações. Bruna Leão, para a TV Antena 10.